Alexandre de Moraes não para de atropelar o sistema acusatório brasileiro, criou uma polícia federal para uso particular, rasga a constituição de meia em meia hora e botou na cabeça que a democracia será salva por um ditador de toga. Nada que uma boa camisa de força não resolva. Não é tarde não, viu, Guilherme? É hora de segurar o Alexandre de Moraes porque ele está buscando de maneira cada vez mais atrevida a impugnação da chapa liderada pelo presidente Bolsonaro. Tudo, ele está desrespeitando o direito de ampla defesa, o devido processo legal. Ele está afrontando os advogados, os promotores, os procuradores, todos os que agem segundo a constituição. Isso precisa acabar. Eu esperava até, não sei se isso aconteceu, que o Herman Benjamin, corretamente elogiado pelo Zé, abordasse esse assunto porque foi ele o corajoso relator daquele processo que, do pedido de impeachment da presidente Dilma e... Anulação da chapa Dilma Temer. Dilma Temer. O Gilmar Mendes, coerentemente e incoerente, ele tinha pedido vistas do processo porque ele era a favor da cassação. De repente mudou de lado e foi defender a absolvição. O Herman Benjamin foi o responsável, foi ele quem fez aquele discurso, como relator, que acabou, que resultou naquela expressão perfeita, daquela frase perfeita. Foi ele quem fez aquele discurso. Espero que ele tenha se manifestado, porque o Alexandre de Moraes passou de todos os limites. É hora de a gente cobrar manifestações corajosas de senadores, dos ministros do Supremo indicados pelo Bolsonaro, dos advogados. A todos têm que... Algumas vozes têm de se erguer, porque é muita covardia.